Opa, tudo bem? A gente vai continuar as nossas dicas de Linux e hoje é o dia da diversão, né? Tem que ter um momento aí de descontração, um momento para você ver alguma coisa diferente. Então eu vou mostrar para você um software aqui que eu acho interessante, você talvez vá gostar. Vou mostrar três softwares. O primeiro deles é o Fortune. Fortune é isso aqui, olha só. Ele que mostra, no caso aqui, eu coloquei o meu para mostrar dicas de Linux. Olha aí que legal, jeito bom de aprender Linux. Fortune, dicas de Linux. Como é que você faz? Você pode instalar... Deixa eu abrir o Synaptic aqui. Ah não, tem que ser como root, né? Não dá para... Se bem que eu não vou instalar, só vou mostrar. Fortune. Olha lá, tem uma porção de pacotes Fortune aqui. Você pode instalar vários, o que você quiser aqui. São pacotes com citações. Então tem citações que são citações engraçadas. Tem um pacote que é Fortune ofensivo. Só citações ofensivas. Tem um de piadinhas. E eu coloquei aqui um de dicas de Linux. Coloquei dois pacotes, na verdade. Um de Ubuntu e outro de Debian. Que eu acho bem legal para você ir aprendendo Linux aí, ok? Então dá uma dica aí, o Fortune. O outro software que eu queria mostrar é o Cosei, esse cara aqui. Cosei. E aí você digita alguma coisa. Ctrl D para terminar. E ele coloca ali uma vaquinha falante na tela para você, ok? Então olha só. O truque do Pipe. O que vai acontecer se eu fizer Fortune? Cosei. Beleza? Você tem uma vaca que ensina Linux. Olha que maravilha. Tudo que você precisava para aprender Linux, era uma vaca te ensinando. Tá aí. Vou ensinar mais um. Mais um. Logcat. Logcat é esse outro software aqui. E olha o que ele faz. Ok? Ele faz um arco-íris, né? Inclusive, você pode escolher a frequência do Logcat. Menos F maiúsculo. Tá vendo ali? Então eu vou aumentar a frequência. Para 0.5. F maiúsculo. E vamos ver agora o que acontece. Olha lá. Ficou mais colorido. Tá vendo? Ok? Então olha só. Vou pegar aquele meu Fortune Cosei. E vou jogar a saída. No Logcat. 0.5. E olha aí. Agora você tem uma vaca mágica que ensina Linux. Pronto. Se não aprender Linux agora, não aprende mais, cara. Uma vaca mágica te ensinando Linux. É tudo que você precisava, não é? É engraçado, claro. Mas a gente está trabalhando um conceito curioso aqui. Um conceito interessante. Que é o conceito de Pipes. Que você viu. A gente usa ele o tempo todo. O tempo todo. Se você fez lá o treinamento dominando o terminal de Linux. O treinamento gratuito. Você viu o conceito de Pipes lá. Bem explicadinho. Em detalhes. Mostrei como funciona e tudo. Se você não assistiu ainda. A gente vai colocar na descrição desse vídeo aqui. O link para você poder assistir o treinamento gratuito. Dominando o terminal do Linux. É um treinamento informal. Que eu gravei aqui mesmo. Com os programadores da Vise. Mas é muito legal. Ele vale a pena. Porque eu ensino lá. O que um programador precisa saber. Para começar com Linux. O básico mesmo ali. Do programador que está chegando agora no Linux. Então vai valer muito a pena. Você assistir esse treinamento. Também. A gente vai usar esse truque aqui. Do Fortune Colcei. Amanhã. Para a dica de amanhã. Você vai ver. A gente vai usar isso aqui. Para alguma coisa. Que vai se mostrar mais útil. Do que uma vaca mágica. Professora de Linux. Adorei essa ideia. Valeu.